Momento de oração com Dr. Bezerra de Menezes, mensagem do livro O Servo Fiel, psicofonia recebida pela médium Chirlene Soares Campos no Núcleo Servos Maria de Nazaré, interpretada por Jefferson Buso, música executada pelo violonista Ranieri Guimarães. A caridade moral Todos nós sabemos que trazemos pesadas culpas do passado e inúmeras contas a serem saudadas, mas não podemos ficar como o devedor irresponsável, só enumerando contas, sem ter disposição para trabalhar e pagá-las. Estamos sempre recebendo valores, valores materiais, valores afetivos, valores espirituais e não transformamos esses valores sobejamente distribuídos pelas mãos do Senhor em valores de renovação, em valores morais, em valores cristãos. Estamos sempre recebendo e não conseguimos abater as nossas dívidas. Estamos sempre como eternos devedores. Quando não somos devedores do mundo espiritual inferior, somos os devedores do Senhor, porque recebemos sem merecer. É hora, portanto, meus filhos, de buscarmos a renovação. Esse instante é precioso. Este instante da vida de todos vocês não pode passar em branco. Devem lutar e se esforçar realmente para melhorar. Ajudar o semelhante é o caminho que todos empreendem. Fazer caridade material é a forma mais fácil. Mas existe aquela que realmente promove o homem. É a caridade moral. É a caridade que é capaz de, através de nossa renovação, renovar os nossos semelhantes. É o respeito por aqueles que trabalham. Porque não podemos trazer Jesus até o chavascal que nós estamos e temos que respeitar aqueles que descem até o lodo, onde colocamos os nossos pés. É a reforma moral que se impõe, meus filhos. Respeitarmos as moedas de luz que recebemos. Isto é um imperativo. E nós, como crianças tontas, nem isso fazemos. Recebemos de Jesus as suas messes. E não somos capazes nem de limpar as mãos para recebê-las. Nem limpar o vaso do coração para abrigá-las. E, novamente, saímos por aí a sapartear lama. Além de não pagarmos nossas contas, ainda as agravamos com juros e mais juros. Com mais recebimento em débito. É hora de parar e de meditar, meus filhos. É hora de renovar-se realmente. Porque, ai daquele que tudo recebendo, nada faz. Ai daquele que tudo recebendo não é capaz de fazer o mínimo para pagar o muito que deve. E, novamente, saímos para pagar o que deve. Legenda Adriana Zanotto